A senhora conhece essa carta? Gabriela descobre que não recebia as cartas de Rafael porque sua mãe escondia. Eu passei a vida achando que o Rafael tinha me abandonado e eu percebo que isso nunca aconteceu. E o garoto faz sucesso com a nova música. Nosso sonho não tem fim. Tito fica com ciúmes. É que todo mundo só fala no garoto. Meu avô só fala no garoto. Hoje, Malhação Vidas Brasileiras.